Antes de prosseguir com esse vídeo, cara, bom dia. Eu tenho que mostrar pra vocês a zoeira do João Gomes com o Arrascaeta. Ele mesmo gravou a tela do celular dele, do WhatsApp, e acabou compartilhando, isso viralizou. Cara, é muito bom, você vai rir demais. O Arrascaeta tá revoltado porque o João Gomes fala que arranhou o carro dele. E o Arrascaeta, é muito bom a gente ver como é o Arrascaeta na intimidade, o Arrascaeta entre amigos, sensacional. Arranhou o teu carro, mano, cara, lateral toda, foi sem querer. Quando eu fui estacionar, arranhou, pô, eu tava saindo, entendeu? Aí eu pensei, como tu é meu amigo e eu fiz sem querer, tu vai pagar, não vai? Aonde, filho da puta? Aonde? Eu não vi, não. Opa, eu vou xingar, cara. Foi sem querer, cara. Ô, Gago, vai se fuder, Gago, vai se fuder. Não foi o meu, não. É muito bom. Agora vamos ver o Arrascaeta da torcida falando com o Arrasca lá no Ninho do Urubu. E o Arrasca vai acabar mandando aquele recado. Não vem mais, hein? Não vem mais. Eu tô aqui com essa fera aqui, né, meu soza, né, porque ele é meu soza. Papai, o que que aconteceu aqui no Guadalupe Maratana? Não vem? Fala comigo. Tamo junto, não vem mais, hein? Não vem, papai. Vamos começar, então, falando sobre um comentário, né, uma declaração que o Mauro César deu em relação à questão da contratação do Gerson, que gerou muita polêmica, né? Inclusive, o próprio Gerson respondeu nas redes sociais e também respondeu na coletiva de imprensa sobre a sua volta, né, ao Flamengo, agora retornou para o Brasil depois de uma temporada na Europa e por isso ele recebeu muitas críticas. Inclusive, um comentário específico, que foi o comentário da profissional Ana Thaís Matos, da Globo, gerou muita repercussão esse comentário e também alguns comentários em cima do que a Ana Thaís Matos falou. E um desses foi o comentário, foi a opinião do Mauro César, que disse no programa Posse de Bola do UOL Esporte o seguinte, o Gerson é solução, não é problema. Até porque ele pode jogar em diferentes funções e mostrou isso em sua passagem recente pelo Olimpique, quando ele foi muito bem, embora alguns colegas insistam em dizer que ele fracassou, o que é uma grande piada. O cara teve números inéditos em sua carreira, atuou em diferentes funções e eu vejo gente que parece que não acompanha futebol internacional dizendo que ele fracassou. Jogou em diversas funções com o São Paulo antes da chegada do Igor Tudor, que brigou com ele. Brigou com o time todo quase. Os jogadores chegaram a ir na diretoria reclamar do técnico, o que não justifica também o Gerson ter forçado a barra para voltar ao Brasil. Então, até para explicar, a gente até já tinha falado com vocês sobre essa questão do Gerson. Até quando eu estava lá na Europa, eu falei com vocês, que conversei com algumas pessoas que cobrem o futebol internacional e principalmente futebol europeu, que moram em Paris, que acompanharam o Gerson, moram na França, acompanharam o Gerson e toda a passagem do Gerson pelo Olimpique. E sempre o que falam é que foi uma passagem muito bem sucedida, que o Gerson jogou muita bola e realmente até o próprio Gerson falou sobre isso, sobre os números dele e o Mauro César deu essa opinião também em relação ao retorno do Gerson.